olá tudo bem então hoje eu vou fazer né esse square de cachorrinho tá bom então vamos lá vou começar fazendo aqui ok 40 correntinhas 12345678 e assim eu vou seguir fazendo até completar 40 correntinhas então aqui eu fiz 40 correntinhas ok agora para começar eu vou fazer uma duas três correntinhas para virar tá então aqui um dois três quatro aqui na quinta correntinha vou fazer um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto tá aqui eu vou fazer duas correntes tinhas popular 12 aqui no terceiro eu vou fazer um grupinho novamente de quatro pontos altos e aqui eu tô pegando apenas uma cordinha tá porque depois eu vou fazer a borda né em volta ok então aqui assim tá agora eu vou fazer duas correntes tinhas popular 12 aqui no terceiro faço um ponto alto duas correntes tinhas pulo 2 venho no terceiro passo um ponto alto e assim eu vou voltar 12 aqui no terceiro um ponto alto até completar sete quadradinhos vazio ok então aqui ó 1 2 3 4 5 6 7 quadradinhos vazio tá então aqui no seguinte eu faço um ponto alto ficando assim com 2 aqui no seguinte 3 aqui no seguinte 4 faço duas correntes tinhas pulo com 12 aqui no terceiro um ponto alto no seguinte 2 no seguinte 2 no seguinte 3 e no seguinte 4 então é assim que vai ficar a primeira carreira carreira 2 1 2 3 4 5 correntinhas vou virar popular 12 aqui no terceiro faço um ponto alto aqui nesse espaço vou fazer dois pontos altos 1 e 2 ok aqui no ponto alto eu faço mais um ponto alto 2 aqui no mesmo lugar 2 aqui no mesmo lugar 3 pontos altos aqui no espaço vou fazer mais dois pontos altos e aqui no ponto alto vou fazer um ponto alto sem terminar e novamente nesse mesmo lugar um ponto alto sem terminar e arremato ok agora vou fazer três espaços vazio eu faço duas correntes tinhas e aqui no ponto alto um ponto alto duas correntinhas aqui no ponto alto faço um ponto alto duas correntes tinhas e aqui no ponto alto um ponto alto então aqui já fiz três espaços vazio tá vou dar uma laçada eu vou pular esse espaço bem aqui no ponto alto vou fazer um ponto alto novamente nesse mesmo lugar 2 novamente nesse mesmo lugar 3 pontos altos vem nesse espaço faço dois pontos altos 1 e 2 aqui no ponto alto faço um ponto alto sem terminar e novamente mais um ponto alto sem terminar e arremato ok agora vou fazer dois espaços vazio duas correntes tinhas aqui no ponto alto pulando aqui o espaço tá faço um ponto alto faço um ponto alto duas correntes tinhas pulo 12 aqui no terceiro um ponto alto então aqui já fiz dois espaços vazios tá então aqui nesse espaço dois pontos altos 1 e 2 aqui no seguinte um ponto alto vou terminar fazendo duas correntes tinhas agora vou fazer quatro espaços vazias pulo dois aqui na última eu faço um ponto alto 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 eu faço um dois três correntinhas viro aqui nesse espaço dois pontos altos 1 e 2 aqui no seguinte um ponto alto agora eu faço um ponto alto agora eu faço um ponto alto agora eu vou fazer quatro espaços vazio duas correntes tinhas pulo dois aqui no terceiro um ponto alto ok aqui duas correntes tinhas aqui no ponto alto um ponto alto duas correntes tinhas aqui no ponto alto aqui onde tem dois pontos altos fechados juntos eu faço um ponto alto então que eu tenho três espaços falta mais uma duas correntes tinhas pulo 12 aqui no terceiro um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto aqui eu tenho dois aqui o seguinte 3 e aqui o seguinte 4 agora vou fazer novamente mais quatro espaços vazios está duas correntes aqui no ponto alto um ponto alto duas correntes um ponto alto aqui no segundo o ponto alto desculpa aqui duas correntes tinhas polo aqui o espaço vem aqui onde tem dois pontos altos fechados juntos faço um ponto em cima dele duas correntes por 12 aqui no terceiro um ponto alto ok então aqui eu já tenho quatro espaços vazios ok então aqui eu fiz um ponto aqui no seguinte dois no seguinte três e aqui no seguinte quatro faço duas correntes tinhas polo 12 aqui no terceiro passa um ponto alto tá aqui pra terminar eu vou aqui nesse espaço faço dois pontos altos ok vou contar daqui de baixo para cima 12 aqui no terceiro eu faço meu último ponto alto ok carreira 4 1 2 3 4 5 correntinhas vou virar popular 12 aqui no terceiro um ponto alto duas correntes tinhas polo aqui espaço vem aqui no ponto alto e faço mais um ponto alto ficando assim com dois espaços vazios tá então aqui vou seguir fazendo um ponto alto então aqui já tenho dois tá aqui 3 aqui no último vou fazer um novamente nesse mesmo lugar 2 novamente nesse mesmo lugar 2 novamente nesse mesmo lugar mais 3 tá então aqui eu tenho 6 pontos ok vou dar uma laçada popular esse espaço vou vir aqui no ponto alto e aqui eu faço mais um ponto alto tá bom agora vou fazer mais dois espaços vazios tá duas correntes tinhas aqui no ponto alto mais um ponto alto mais um ponto alto aqui no ponto alto mais um ponto alto ok agora eu vou vir aqui nesse ponto alto vou fazer mais um ponto alto no mesmo lugar dois no mesmo lugar três pontos altos ok aqui no seguinte mais um ponto alto mais um ponto alto mais um ponto alto e aqui no seguinte 2 e aqui no seguinte 3 tá ok o contrário tá vendo tá bom então agora eu vou seguir fazendo espaços vazios até o último ok então aqui é só seguir fazendo duas correntes minhas e um ponto alto aqui no ponto alto duas correntes minhas eu pulo 12 aqui no terceiro eu faço aqui meu último ponto alto carreira 5 1 2 3 4 5 correntinhas vou virar bem aqui no ponto alto e faço um ponto alto agora eu vou seguir fazendo cinco espaços vazios tá então aqui eu fiz um vou fazer 2345 até aqui com espaço vazio duas correntes minhas um ponto alto duas correntes minhas um ponto alto então aqui eu fiz 12345 tá agora vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto até chegar aqui nesse último ponto alto aqui ok então aqui eu seguir fazendo um ponto alto para cada ponto até o último aqui tá bom agora nesse mesmo lugar eu vou fazer mais dois pontos altos um e dois então nesse último ponto vai ficar com três pontos altos aqui no final ok agora dou uma laçada bem aqui no ponto alto e faço mais um ponto alto faço duas correntes minhas eu pula que 12 aqui na terceira eu faço um ponto alto para terminar a carreira carreira 6 1 2 3 4 5 correntinhas vou virar aqui no ponto alto eu faço um ponto alto agora eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto tá até aqui ó nesse último ponto alto aqui tá bom é só fazer um ponto alto para cada pontinho então aqui eu fiz um ponto alto para cada ponto aqui no último eu vou acrescentar aqui mais dois pontos altos tá então aqui no último fica com três pontos ok então agora eu dou uma lançada bem aqui diretamente nesse ponto alto e faço um ponto alto agora vou seguir fazendo até o final tá espaço vazio duas correntes minhas um ponto alto duas correntes minhas e um ponto alto até o final ponto 12 aqui no terceiro passa um ponto alto aqui carreira 7 1 2 3 4 5 correntinhas vou virar aqui no ponto alto ponto alto 1 1 ponto alto vou virar aqui no ponto alto e vou fazer um ponto alto no mesmo lugar 2 no mesmo lugar 3 pontos altos aqui neste espaço mais dois pontos altos aqui no ponto alto vou fazer um ponto alto aqui no espaço dois pontos altos e aqui nesta parte eu vou fazer um ponto alto para cada ponto tá deixando quatro sem fazer tá aqui só seguir fazendo um ponto alto até aqui ó pra cada pontinho tá bom então aqui eu deixei um dois três quatro sem fazer tá então aqui ó no ponto seguinte faço um ponto alto sem terminar no ponto seguinte um ponto alto sem terminar no ponto seguinte um ponto alto sem terminar e arremato ok faço duas correntes tinhas e aqui no último ponto faço um ponto alto vai ficar assim desta forma tá bom então aqui faço duas correntes tinhas pulo 12 aqui no terceiro faço um ponto alto carreira 8 1 2 3 4 5 correntinhas vou virar tá então aqui no ponto alto vou fazer um ponto alto uma laçada eu venho aqui onde eu fiz os três pontos altos fechados juntos eu venho aqui e faço um ponto alto aqui no mesmo lugar 2 aqui no mesmo lugar três pontos altos faço duas correntes tinhas pulo 12 aqui no terceiro um ponto alto agora eu vou fazer cinco espaços vazio duas correntinhas pulo 12 aqui no terceiro faço um ponto alto então é assim que eu vou seguir fazendo né pra completar cinco espaços vazios feita que cinco espaços vazio tá agora vou seguir fazendo ponto alto um ponto alto um pra cada ponto até aqui o último tá seria aqui ó nesse ponto alto um ponto alto para cada ponto então aqui olha só ficou assim tá fiz um ponto alto para cada pontinho até aqui tá agora vou fazer uma duas três correntinhas e vou fazer um pico aqui com um ponto baixíssimo tá faço duas correntinhas pulo 12 aqui no terceiro eu faço um ponto alto ok esse picozinho aqui representa o narizinho né focinho no caso do cachorro carreira 9 bom agora vou fazer três espaços vazio tá então subiu aqui três quatro cinco correntinhas viro aqui no ponto alto tá vou fazer um ponto alto então aqui tem um espaço vazio vou fazer mais dois então aqui aqui por dois 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 por um ponto alto aqui eu tenho três espaços vazios tá agora vou seguir fazendo 2 por dois por 16 pontos altos deixando 4 aqui sem fazer porque agora eu vou terminar dessa cor tá então aqui vem aqui no ponto seguinte faço um ponto alto sem terminar no ponto seguinte um ponto alto sem terminar tá aqui no ponto seguinte um ponto alto sem terminar então aqui tem três vezes e vou fazer mais uma vez aqui quatro vezes ok uma laçada e arremata tudo tá aqui duas correntes e um ponto alto aqui nesse último ok vai ficar assim tá bom agora eu vou fazer aqui cinco espaços vazio tá eu é só seguir fazendo duas correntes e um ponto alto no ponto alto então vou ficar com cinco espaços vazio então aqui eu fiz um dois três quatro cinco tá cinco espaços vazio aqui no seguinte eu faço meu segundo ponto alto aqui meu terceiro ponto alto e aqui meu quarto ponto alto faço duas correntes tinhas pulo dois aqui no terceiro um ponto alto ok carreira 10 12345 correntinhas vou virar então aqui no ponto alto vou fazer um ponto alto faço duas correntes tinhas tá então aqui nesse ponto alto vou fazer um ponto alto sem terminar ou aqui no seguinte faço um ponto alto sem terminar ou aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremata ok eu vou dar uma laçada vou vir aqui nesse mesmo tá vou fazer aqui um ponto alto aqui no mesmo lugar 2 aqui no mesmo lugar 3 pontos altos vai ficar assim tá dou uma laçada vem aqui no ponto alto e faço um ponto alto agora vou seguir fazendo cinco espaços vazios tá duas correntes e um ponto alto aqui no ponto alto aqui no ponto alto aqui eu fiz um dois três quatro tá fiz duas correntes quando eu chegar aqui eu venho aqui onde eu fiz esses pontos né quatro pontos altos fechados juntos eu venho aqui nele e faço um ponto alto ok agora eu vou fazer duas correntes tinhas tá vem aqui no ponto seguinte faço um ponto alto sem terminar no seguinte um ponto alto sem terminar no seguinte um ponto alto sem terminar e arremata três vezes tá agora vou seguir fazendo o espaço vazio até terminar carreira 11 faço três correntes tinhas viro aqui nesse espaço vou fazer mais dois pontos altos e aqui no seguinte mais um ponto alto agora vou seguir fazendo espaço vazio de duas correntes tinhas e um ponto alto aqui no ponto alto duas correntes tinhas um ponto alto aqui no ponto alto duas correntes tinhas aqui onde tem três pontos altos fechados juntos eu faço um ponto alto ok é só dessa forma que eu vou seguir fazendo tá chegando aqui no último aqui tá eu venho mostrar pra vocês então aqui eu seguir fazendo tá bom ficando assim ó dessa forma ok agora aqui no último espaço eu vou acrescentar mais dois pontos altos aqui tá aqui contando de baixo para cima 12 aqui na terceira correntinha eu faço meu último ponto alto então aqui a carreira 12 passo 1 2 3 4 5 5 correntinhas piro tá aqui vou pular 12 aqui no terceiro faço um ponto alto tá agora eu vou preencher esse espaço seguinte fazendo dois pontos altos aqui nesse mesmo lugar aqui no seguinte um ponto alto agora eu vou seguir fazendo um espaço vazio tá então aqui ó quando eu chegar aqui nesse ponto alto eu venho mostrar pra vocês então eu fiz até aqui tá olha só faltando dois quadradinhos né um vazio e um cheio aqui eu vou fazer mais dois pontos altos tá aqui no seguinte um ponto alto e vou terminar com um espaço vazio pulo dois aqui no terceiro um ponto alto ok então aqui a carreira número 13 é igualzinha a primeira carreira tá então aqui vou subir três correntinhas vou virar aqui vou preencher esse espaço tá com dois pontos altos aqui no seguinte mais um ponto alto faço duas correntinhas pulo 12 aqui no terceiro faço mais um ponto alto aqui aqui vou preencher novamente com dois pontos altos e aqui no seguinte mais um ponto alto agora vou seguir fazendo espaço vazio então quando chegar aqui eu faço um ponto alto aqui vou preencher aqui com dois pontos altos aqui no seguinte faço mais um ponto alto faço duas correntinhas de espaço no terceiro faço um ponto alto e aqui vou preencher com mais dois pontos altos e terminando né fazendo um ponto alto na terceira correntinha ok então ficou assim tá então essa última carreira é a mesma da primeira tá então agora a gente vai fazer a borda em volta tá são duas carreiras ok então aqui olha só vou fazer uma correntinha aqui nesse primeiro eu vou fazer um ponto baixo 23 pontos baixos tá aqui no nozinho eu faço um aqui na lateral eu vou fazer dois pontos baixos aqui onde tem um ponto alto atravessado somente aqui nesse primeiro vou fazer três aqui na vida dinha eu vou fazer três ok pra que pra que pra ele virar tá então tem que sempre fazer um a mais ok então aqui é só seguir fazendo aqui no nozinho eu faço um ponto baixo no ponto alto atravessado eu faço dois pontos baixos aqui no nozinho um ponto baixo aqui no ponto alto atravessado eu faço dois pontos baixos então agora eu vou virar então aqui nesse ponto baixo vou fazer um ponto baixo vou fazer um ponto baixo vou fazer uma correntinha nesse mesmo lugar vou fazer mais um ponto baixo vou fazer mais um ponto baixo ok então aqui eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada pontinho aqui tá e já vou aproveitar esconder esse fio ok então aqui é só seguir fazendo assim tá bom então aqui na viradinha vou mostrar mais uma vez pra vocês então olha só eu fiz um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo falta aqui tá então aqui nesse pontinho eu faço um ponto baixo uma correntinha aqui nesse mesmo lugar faço mais um ponto baixo para conseguir virar tá aí aqui nesse espaço eu faço mais dois pontos baixos aqui no ponto baixo dois pontos baixos ok aqui no nozinho faço mais um ponto baixo aqui no ponto alto atravessado mais dois pontos baixos aqui no nozinho faço mais um ok deu pra entender melhor então é assim que vai ficar os cantinhos os quatro cantinhos são iguais então aqui chegando no final vem eu vou fazer um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo e aqui no seguinte um ponto baixo tá então aqui eu só fiz um ponto baixo na na viradinha então aqui ó nesse mesmo lugar que eu fiz vou fazer aqui ó um ponto baixo uma correntinha e aqui eu prendo fazendo um ponto baixo baixíssimo ok faço uma correntinha tá e aqui mesmo nesse mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo duas correntinhas nesse mesmo lugar um ponto baixo vou pular um dois aqui no terceiro um ponto baixo duas correntinhas e um ponto baixo então é assim que eu vou seguir fazendo até aqui tá chegando aqui perto eu venho mostrar pra vocês então chegando aqui tá aqui é onde tem o ponto alto atravessado então aqui tem dois pontos e mais um pra fazer a viradinha tá então vou pular esses dois vou vir aqui onde faz a viradinha faço um ponto baixo duas correntinhas e aqui um ponto baixo tá vou fazer uma correntinha vou pular uma correntinha aqui vou vir aqui no ponto baixo seguinte é aquele ponto baixo que eu faço a viradinha tá eu acho que deu pra entender né faço um ponto baixo duas correntinha e um ponto baixo aqui tá então é desta forma que vou fazer a virada tá e eu vou seguir fazendo isso a volta inteira se você gostou deixa meu joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau se inscreva no canal se inscreva no canal se inscreva no canal se inscreva no canal se inscreva no canal